a casa da vitube bora assistir casa da vitube por pela minha cobertura duplex reformada já vemos aqui a torre quente linda bancada de mármore por ela também é muito linda por reto ela também o pijama dela com a cara do namorado e do cachorro e dela dá bem ela é muito jovem apaixonada e ela não vem para brincar não tá muito dinheiro no bolso muito dinheiro piscina maneira mas mais ou menos cinema legal beleza oi oi meninas e meninos calma sim eu tô de volta como você já sabe eu comprei a minha casinha reformei por um ano que um ano um ano reformando o big brother que eu voltei a estar pronta mas finalmente ela ficou por será que a vitube vai dar strike no meu canal por assistir o vídeo dela tomara que não puta merda eu tenho algumas coisinhas pra fazer mas eu vou esperar ficar 100% pronta gente sei lá quando eu vou gravar esse vídeo então eu decidi gravar a forma mais intimista possível com vocês vou mostrar o que tá faltando vou mostrar a bagunça de close vou mostrar a bagunça dos quartinhos de bagunça gostei vida real porque essa é a realidade sim inclusive pensei verdade verdade eu vou gravar essa turma tanto como esperando que vai ter que ser um look bacônico né não vou gravar de pijama com a minha família tá pijama conjuntinho mostro pra você amor todo mundo uniformizado a neném também pra trás de você e ele também ai deus irmã que ele tá de brincadeira mesmo ela é ruim esse aspecto mas o jovem é ele ama não tem como irmão vamos começar com o condor de baixo eu cheguei pelo elevador tá você já aperta aqui e abre não vou abrir porque meu filho tá aqui no chão né mas você já entra aqui de cara tem essa... o elevador sai dentro de casa? time hum nossa gente eu tô muito blogueira tem esse led aqui que passa em toda a parede esse painel ripado eu gosto de coisinhas de detalhe olha isso aqui ó que bonitinho vi tube aqui no elevador maneiro foda-se se tiver dinheiro eu faria também não tem jeito porque ia ficar mais bonito aqui beleza vou colocar uma cintinha que é logo que a gente entra dá um arzinho de fundo amor pra verem nossa americana vou fazer um vídeo antes depois pra vocês também vou fazer como era maneiro a coisa mas pô aqui é um mármore aqui é um outro bagulho aqui é branco aqui é cobre aqui é preto aqui é branco antes como ficou agora mas não nesse vídeo vou fazer um outro vídeo porque eu gosto de né ter mais vídeos eu concordo com o casemira bem americana tá então eu vou fazer essa ilha aqui vamos ver pra você pode eu tô com um monte de vendedor agora gente então eu não sei se eu mostro pra vocês todos a cadeira rosa também vou mostrar um pouquinho mas não muito porque é isso eu vou deixar pra outros vídeos porque não vai demorar muito pra render né vitor aqui tem coisinhas que eu já falei a gente agora tá com tudo separadinho tudo bonitinho aqui tem que tá com o meu foda-se aqui tem coisinhas de... pano de prato chama pano de prato pano de prato realmente importante a gente tem tanto o prato quanto o dourado isso aqui também pra pôr as panelas aqui tem... aqui tem... aqui tem... tá a torre quente né rosé gold rosé gold o forno aqui embaixo esse forno é muito bom inclusive tá caralho tem todo detalhe mesmo será que ela... ela mandou fazer essa brincadeira ela mandou fazer essa brincadeira assim será que é customizável dessa forma ou ela fez um porforão não acho que é customizado mano não é possível hoje eu quero mostrar pra vocês todo o meu enxoval de cozinha porque eu tenho muita coisa nova e muita coisa legal que eu posso mostrar pra vocês prato de pizza, de churrasco, de hambúrguer, de japa tem muita coisa legal olha isso aqui gente as canecas será que eu sou uma mãe apegada? eu fico pensando quando for uma criança de verdade um neném o quanto canobomim Marcos pensa é que tem bar de bom dia né que é pra comer cereal aqui tem salada tem salada tem bastante coisinha aqui eu... esse... porra isso é foda esse armário refletivo é maneiro cara porra porque é feio eu fico olhando pra dentro assim mas porra prato que tem bagulho escrito dentro é pra velho né porra velho olha pra salada aqui tem as chicas de café da manhã com onde a gente toma o café tá mas na verdade sendo bem realista que a gente usa isso daqui porque é muito mais fácil de apertar mas quando a gente recebe visita a gente usa a mais chiquetosa aqui tem um lixo que também é embutido é uma boa dica pra quem tá aí caralho olha aí a dica aí essa fase de casa mudança esse lixo embutido é muito bom porque não fica exposto assim na pia ele fica escondidinho dentro do móvel coisa linda ah é bom isso hein verdade aqui gente tem muita coisa panela aqui tem os pratos ó utensílios aqui tem pratos xícara prato de hambúrguer maluquíssimo esse papel toalha não tá em cima da bancada hein naquele porta naquele porta papel toalha que quando venta ele começa a abrir sozinho enfim e aqui a minha geladeira de duas portas com filtro e ainda um freezer gente isso aqui é um sonho pra quem tá vendo mãe entendeu de casa eu sou mãe tenho dois filhos mãe de casa ó aí você abre a geladeira beleza não não pô acho que ela vai mostrar ó aí você abre a geladeira geladeira tem que ter tem que ter esse ketchup aqui eu não recomendo ninguém a comprar porque ele vence você vai comprar ele é muito grande e ascove tá maluco é muito bom esse ketchup tá viajando casa em mim vinho aberto aqui e o vinho aberto aqui é esse vinho esse 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 ketchup estraga melhor comprar um pequenininho porque esse aqui é muito grande a não ser que tem muita gente na casa né não deve ter laranja aqui tá meio uma maçadela né e muito topware dentro mano caralho ali não tem mais muita coisa não né aqui embaixo é o freezer sabe que o vaqueira que te deixa louca aqui é a porta da área de serviço que tem um elevador de serviço que desce que cai aqui isso aqui é uma fechadura eletrônica na porta do elevador também tem eu não mostrei mas tem tá e pelo final disso aqui essa porta aqui abre pra dois lados esse lado é uma mini expensa eu até achei que ia ser pequeno mas até que tá cabendo tudo não tava precisando arroz mais suco macarrãozinho Renata tapioca beleza é mais ketchup trato de tomate tem a deus azeite ali atrás é uma desgraça era mesmo aí miojo muito miojo em virtude porra pelo amor de deus é cara mais jovem milionário fica comendo miojo não cara é um negócio diferente cafezinho biscoito em baluco jovem milionário ali tem biscoito pra caralho ali né vamos agressor né porra agressor não tem que tá com nada hein tá cabendo tudo não tá precisando por enquanto de muitos lugares esse suco não tá com nada pô suco é bom mano não gosta de suco não aí a gente separou as coisas bem bonitinhas aqui ó café é açúcar tudo nos potinhos arrumadinhos bolacha torrada tapioca macarrão bom no telão ali ó isso aqui essa geléia que tem que tá na geladeira hein pelo amor de deus toma cuidado hein se não é que São Paulo faz frio né aqui no rio de janeiro tu bota as coisas pra fora aqui irmão se ficar do lado de fora já era já era já era esse mel também aí ó se quiser botar dentro da geladeira é bom porque dá formiga aqui em São Paulo nunca vi formiga mano nunca vi porque não precisa fazer uma lavanderia tá então você abre aqui o papo é também tu abriu teu armário cheio de formiga no bagulho pô da raiva do caralho Nutella é porque a Nutella é é o foda a Nutella é que quando você bota na geladeira ela fica dura né mano papo reto tipo assim aqui em São Paulo não tem formiga mano que porra é essa mano não tem formiga mano nunca vi isso formiga na cobertura novinha pô paizão formiga entra de todo lugar formiga e barato ela tá lá na obra já esperando ficar pronta que louco hein voltando então por aqui pelo painel de palco que a gente tinha dentro então a casa ela é muito aberta em cada canto que você olha dá pra ver um cômodo direto por isso que ficou um pouco confuso de mostrar mas acho que a gente vai entender aí aqui tem esse espelho no centro com essa barzinho com taça barzinho maneiro ela é bebida não vai usar nada nunca vai usar isso pode comprar aí pra cá que aqui era o finalzinho da cozinha tem uma área que eu gosto muito aqui normalmente eu deixo o copo mas pra ser pequeno tá aí aqui eu tenho um chocolate pra tipo convidados que é tudo da cacau show que aí tem desde chocolate ao leite até amargo 85% é bem legal são meio pequenininhos então dá pra servir com café sabe você põe do lado do café onde eu ganhei uma caixinha dessa menorzinha amassei de ponta a ponta só sobrou o muito amargo mas o branco é um abraço irmão é uma semana vai tudo embora esse aí iria uma semana o que eu comprei obviamente foi porra menos de 48 horas já era fim eu gosto bastante aqui tem o filtro com uma cápsula que também dá pra usar o filtro e aqui fica a máquina de café só que ela quebrou então mandamos arrumar tem duas máquinas e uma lá em cima e uma aqui aqui embaixo é uma área que eu gosto muito que tem uma áreazinha de café também quantidade de chocolate eu não tenho essa capacidade infelizmente quantidade de barra de chocolate ali embaixo é loucura pô isso aí vai igual a água uma leiteira não sei o que é e aqui um monte de chocolate cacau show também se você quiser ser meu amigo e vier mesmo tá ela sabe receber uma vez me convida Vitor porque eu vou amassar a tua cara pra virar de costas já vou mocosar dois dentro da minha mochila aqui do lado tem os cachorros que a gente tem uma pontinha que eles gostam embaixo da escada tem um jardim bem bonito bem verde eu adoro que tem uma irrigação automática mas mesmo assim eu rego um pouco mais porque eu gosto a coisinha mais linda as plantinhas eu gosto de ser mãe de planta gente eu tô muito madura aqui tem um elevador que a gente só vai subir no vídeo parte 2 tá bom elevador a vácuo né inclusive eu vou contar pra a vista é muito bacana não né mas São Paulo irmão não tem muito ponto de correr não tem jeito não mesmo esquece São Paulo é feio pô concordo São Paulo é só prédio e coisa mano só constei só a gente vai tomar uma bala perdida sim ônus e bônus camarada ônus e bônus casemira é foda bem vibes tambor essa ai já falei sobre o perigo de cair e despencar né como é o peso mas já foi provado que talvez possa aguentar só que tem pijão aqui tem aqui tem umas mantinhas pra quando né pra ver filme tem mantinha aqui tem uma chai pra curtir sentar com uma vista inclusive aqui já é vista desse andar hoje tá nublado né com uma vista inclusive filme tem mantinha aqui tem uma chai pra curtir sentar com uma como é que é o nome dessa brincadeira aqui cara porra a vista do nordeste é de verdade pica muito brabo a chai é porque na verdade é cadeira em francês né chese né mas fala chai chais os ricos alguém entende de fato ou não pô me pegou essa chaz dela aí vou cutucar não tem jeito uma vista inclusive aqui já é a vista desse andar hoje tá nublado né hoje tá nublado aqui eles tivessem sol pra poder ficar bonito mas é a realidade aqui no canto ó eu vou mostrar mas tem duas caminhas um cachorro com a carinha deles e embaixo tem um mármore de uma pia que eu vou trocar lá no banheiro que vocês já vão o hotel não consegue mano já comprei quatro camas pra ele ele destruiu as quatro mano destruiu mesmo ele gosta de dormir no chão mano não tem jeito forma na casa e ignora isso aqui tá bom aqui tem dois negocinhos enfim como a Alexa pra gente ouvir música aqui do lado tem o meu pianinho que na verdade é um órgão mas eu pô cara monstro ele é cadê você Theo aprendi a tocar piano quando eu era mais nova e eu ganhei um órgão do meu pai tá personalizado de trupe tá moito aqui tem a magendinha que eu não tenho algumas coisas numa aula que eu fiz aí aqui tem uma lareira que a gente nunca usou mas pode usar transporte não serve para nada irmão tem a lareira lá em Petrópolis lá na nossa casa eu e minha mulher a gente colocou pra ver um filminho lá acendeu a lareira irmão dado momento a tora a tora virou para fora começou a sair uma fumaça para fora irmão foi uma correria de olho arder tossir para caralho teve que empurrar a tora para dentro de novo fechar a lareira vai tomar no cu uma merda uma merda do caralho a gente passava frio lá em Petrópolis que a gente tava fazendo não ligava a lareira nem por um caralho uma bosta cadê no armário velho sua tv tem que estar presa na parede pô pô pelo amor de deus pô não pode pô vai se fuder mano esse cara é muito bom mano e tem a caminha do sit que fica lá em cima que depois eu mostro pra vocês mais uma cama o bicho tem várias opções até o bicho o bicho tem mais cama que eu velho aqui tem uma mini brinquedoteca deles porque eles brincam tanto com o brinquedo placado parece criança mesmo que eu junto brinquedoteca ô Theo traz aqui a bolinha traz aqui tua bolinha pô o Theo tem um brinquedo irmão sem sacanagem parece um castor de Chernobyl o sonho dele é matar o castor castor de plástico roxo o sonho dele é destruir tacar uma bomba naquela porra ele tá quase conseguindo tem uma cozinha deles aqui ah e esse sofá atrás de mim que é um sofá de módulo né todo modulado então eu gostei no começo eu fiquei com medo de comprar e não ficar confortável mas ele é bem gostoso pra deitar então é isso esse ambiente agora vem aqui que eu vou mostrar esse cara cara sim olha só vou falar um negócio já chamei o Theo três vezes ele não veio ele deve tá lá fora fazendo alguma merda alguma coisa ele pegou algum cabo algum papel alguma coisa cara alguma camisa ele deve tá lá fora mastigando mano eu também não quero nem saber e aí cara como vocês já sabem vou mostrar lá em cima só no segundo vídeo então vamos continuar pra cá como vocês perceberam assim que você vai do elevador é meio que um círculo de cômodos né tem esse vidro no meio e aí daquele lado da cozinha que eu mostrei pra vocês logo no começo do vídeo e pra cada elevador essa mesa que é onde a gente janta com a família vai ter Natal mano esse apartamento ele é muito grande porque geralmente num apartamento nessa sala aí ó dá pra fazer o apartamento todo olha o tamanho dessa mesa mano tá ligado a mesa de 300 lugares olha lá o quadro dela do BBB maneiro tá olha lá, olha lá, olha lá consegue ver? ali ó esse LED aqui ó que tem na cozinha acho que tem grana que rola na cozinha né por rapazão vai vomitar todo mundo vai vomitar aí as placas dela no YouTube aí essa aí é de 10 milhões maneiro LED Carmona lindo aqui fica a coisa mais do buffet mesmo mais coisinhas de prato tá sem prato essa casa com todos os amigos pra receber tanta gente coisinha de fundir é nessa parte aqui tem suplá aqui tem mais pratos flor é ah esse quadro aqui do Big Brother que foi quando eu ganhei o ID pela primeira vez um que eu ganhei pela segunda vez dei pra minha mãe e pela terceira vez que eu não ganhei mas se caso eu ganhasse eu ganhei o quadro dei pro meu pai então esse aqui tá aqui aqui a YouTube já ganhou o Big Brother? e já? e já? ah entendi 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 e eu coloquei minha placa de 100 mil minha placa de 1 milhão e a de 10 milhões aqui você vai ficar no meu colo você não gosta de ficar no colo aqui eu coloco um cantinho bem quando você chega em casa você vem pra ele então aqui tem máscaras novas as que eu uso eu já ponho pra lavar essas são novas tem o álcool em gel dois no caso tem a minha chave também do carro fica aqui esse negocinho de cheiro enfim tava deitado mano coitado perturbei o bicho achei que ele tava fazendo merda e tava deitado aqui na escada bem que eu chego já coloca uns trem aí tá? agora olha isso aqui por que que é tão animada minha filha? conta pra mãe o cachorro relata ah é fui eu mesmo finalmente vamos entrar pros quartos tá bom? o lavabo, o quarto de vidro do meu quarto, meu banheiro aqui no chão tem a raçãozinha deles eu mostro em tudo né gente vocês verem como que é aí aqui tem o lavabo aqui tem o lavabo antes de entrar nos quartos porque quando eu vou fazer algum evento pô bonito mas ela tem bom gosto tá ligado? inegável ou vocês não acharam? eu fecho a porta dos quartos pra ter o lavabo pra cá então é ótimo o lavabo é todo no dourado aí tem esse lustre aqui que é muito bonito bonito eu achei lindo esse lustre aí tem esse negócio de papel higiênico que foi os olhos da minha cara de cara aí tem esse trem aqui de sabonete líquido mano eu acho isso muito chique mano acho muito bonito mano legal gente mas que eu tenho muito orgulho porque é um dos ambientes que eu mais me dediquei em quesito de linda tá? então lá tem tem os dois quartos de visita tá vendo spoiler através da bora caralho temos dois quartos de visita caralho caralho tudo é eletrônico? o maior primeiro e o menor depois esse aqui é o maiorzão ele é todo na paleta Tiffany tá amores então ele tá assim tem uns dois hackezinhos uns alunos um quadro aqui dois aqui dois quadros de visita mano é muito gostosa eu comprei roupas de cama assim bem completas novas então foi um ar muito gostoso que me deu de comprar coisas novas eu amei lindo tem a televisão acho que a gente nunca usou pode ver que tá até com os trens bolado aqui tem um televisão bolado um lugar que a gente tem pessoas sentar abrir a janela tem uma caminha é trabalhar fazer uma live pras pessoas usarem pois eu me empolguei com os meus filhos e aqui é um canto da linda do Stitch o armário deles me deixa ser feliz tá? tem outro armário em outro quarto tu pagou tá de boa filha fica à vontade tá vamos lá então pro banheiro desse quarto de visita esse é o banheiro que eu vou reformar que tá com um árvore na sala eu vou diminuir esse árvore aqui pra ter mais espaço pra quando fazer cocô e xixi enfim gente coisa de reforma de obra é porra é verdade mesmo caralho mas aí é bom que tu apoia o pé na frente pô é o certo né o certo é você cagar apoiado Viih Tube de repente eu até reconsideraria essa situação Viih Tube dá um estudo aí eu sei que tu vai ver esse vídeo que vai aparecer uma notificação pra você falar que eu copiei teu conteúdo talvez dá uma olhada aí de como é que caga direito fiz merda apertei no botão aqui aleatório é você tem que cagar com a perna pra cima mané pra não prejudicar o seu intestino né daí não tem essa porra pra não prejudicar o seu reto porque tu não caga logo assim ó com as pernas assim então tem essa visão mané e caga certo dá uma olhada no serviço caga de culpa pra cima então então esse banheiro é um banheiro bem normal assim de visitas né vamos para o outro quarto de visitas aqui é o outro quarto eles armários não tem nada tá então dá pra usar entrando aqui ele é um pouco menor a cama tá aqui tem um espelhozinho ali pra dar uma enfeitada e essa televisão eu sei que ela parece muito ai tem ar condicionado todos os ambientes tem ar tá gente eu tô assim num luxo graças a Deus amém tô podendo ai na televisão ela vira assim ai eu não consigo mexer gente coisa linda de preocupação velho que coisa linda vi tube porra perfeito cara uma preocupação com um hóspede cara com um cara que quer ter um entretenimento cara tu gabaritou ai velho perfeito lindo trabalho lindo mas ela vira assim vem mais pra trás coisa linda tá ótimo mexe a cama pra lá já encosta na parede eu sou o cara que gosta de encostar na parede aqui a cama coisa linda meu irmão é o menor tamanho que eu achei a televisão de parceria né eu não tô pesca então povo que lute engoto a televisão na cara deles pelo menos lgzona destrói a tv mesmo lg se tu quiser mandar uma tv pra mim pra mim também lg e ai foi isso quer dizer tem uma janela aqui é tem uma janela aqui e assim tem um banheirozinho que é bem tutuquinho mas também é um banheirozinho de visita tudo certo não tem muito que mostrar aqui e vamos para o meu quarto tchau meu quarto ambiente que acho que eu mais fico da casa podem entrar fiquem a vontade aqui logo quando você vira tem a minha penteadeira também vou fazer um tour pela penteadeira com mais calma pra vocês se vocês quiserem tá tem bastante coisa nova que eu comprei ali é um cantinho de coisinhas de cabelo aqui tem uma bagunça ó pra vocês verem porque não dá pra fazer um tour tem tudo uma bagunça aqui são as coisas que eu mais uso aqui eu dividi as coisas de maquiagem por etapas por coisas aí ele tem coisa de unha então tem como eu mostrar tudo agora aqui tem sombras porra aqui também tem cílios tá tudo mais ou menos caramba mulher o Chico amaro filho a quantidade de sombra o pai é amado eles com um potinho de ração cabelo de aplique ração é outras maquiagens e ali tem um cofre e no meio ele senta ali ah melhor eu tô mostrando aonde ficou o meu cofre as pessoas de bebida tudo bem a gente não sei é isso que importa então aqui tem a cama do meu filho porque às vezes ele não gosta de dormir na cama ele literalmente dorme na cama dele é sério ele dorme na cama dele ah fala que ali tem um jardinzinho e uma janela atrás ah é aqui tem uma janela com um jardinzinho atrás mas eu não vou abrir super preguiça aqui tem os brinquedos da ilha do Chico então pra quem fala né mano brinquedo pra cá qual é tão? eles brincam muito antes de dormir então dança ali e brinca ali aqui tem a minha cama aqui é o meu canto tá não vou abrir as gavetas de jeito nenhum porque é até uma bagunça mas aqui é remédio e documentos aqui é coisa de de eu acho que tá escondendo alguma coisa nessas gavetas aí ai aqui tem esse não vai arrumar ai tem a cama aqui a cabeceira eu vou ligar esses lustrezinhos pra mostrar pra vocês olha como fica ligado ai aqui tem o meu canto né como eu falei ali é o canto do bruno que conta essa nossa organizada que o meu mas também não vou mostrar aqui tem uma escadinha dos cachorros ai você virando pra lá ah aqui tem a televisão apaguei a luz pra mostrar pra vocês o céu estrelado maneiro, bonito que fica muito gostoso pra ver um filme inclusive a TV está atrás de vocês a TV fica aqui e ela sobe 10 eu vou mostrar pra vocês calma aí pô tipo assim não é muito pica mas pô que TV pequena Viih Tube pô menor que a TV do teu vizinho lá do teu hóspede pô TV da suíte tem que ser uma TV foda pra ser uma TV de ônibus pô pô TV de 32 pô pô TV de 32 pô mas ela sobe e desce então é bem prático pra escondê-la ali pra dentro né virando pra casa a TV pra pô TV tem bule pô tem o meu closet não sou louca de fazer um tour agora porque inclusive eu chamei uma organizadora de closet pra me ajudar então quando ela vier talvez eu até grafo pro canal mostrando é de 50? eu acho que não é de 50 não deve ser um 43 mas aqui tem uns mas pode ser de 50 mas é pequeno tem que ser maior tem um quarto gigante concordo mas tudo bem aí tinha que ser uma de a minha é de 55 eu acho não sei meu quarto nem é grande assim aí aqui eu tenho calcinha sutiã pijama aqui tudo blusinha né todas as edições de blusinha TV é muito grande ficar normal pra assistir sim aqui tem muita coisa gente aqui tem uns pijaminhas mais bonitinhos que eu deixo pendurado moletom pra fazer um ticaracatica com o brunão naquele dia né sim porra 10 meses de namoro toma aquele pijamão famoso pijamão né que tira em 10 segundos que a mulher faz todo o drama caralho meter mó pijamão calcinha sutiã bolado o cara quer tirar tudo em 7 segundos o cara tá ligado a mulher fica puta da vida não tem jeito eu foda-se também toda uma preparação o cara já sai metendo a mão puxando o tiro é o banheiro que na verdade é um espelho que você E aí bolado isso tá é bom chegar é bêbado aí se você chegar bêbado atravessava esse aí velho Olha o strike o strike não pô ela sabe que é verdade com gosto é meu cômodo favorito desse andar e o meu banheiro isso dá uma crítica ela não não critiquei ela em nenhum momento do vídeo não que mó banheirão filho porque mudou tipo cem por cento tem uma banheira aqui os roupões aqui que a gente pendura esse é pô do caralho mano aqui é um quarto do banheiro já é vestido aqui são dois chuveiros que dá hora costume reato uma banho juntos então a gente tem dois é tudo com veio na pegada e também vou de gols também aqui é o carro projetou a casa com pensando nele eles terminaram pois detalhe é bonito tão mesmo eu gostei chamar ele e aí é foda aqui tem que tomar banho junto ainda é muito bacana não tá ligado por que o do nada tá ali cara daqui a pouco tá mijando no pé da tua mulher legal educado diferenciado tá ligado porra galera mesmo mas porra não tá mano todo respeito por cara quer fazer uma sacanagem ou toma banho sai logo qual é porra pelo amor de nada porra por sei lá o acicliano clima terrível não mas eles devem ser um casal maravilhoso né cara um casal comportado educado higiênico porra tá ligado por tu entrar na banheira tomando banho com a tua mulher tu não vai dar uma escarrada dentro do banheiro fazer não tem como porra tu não vai porra coçar ali a solda tu vai limpar a tua solda com a tua mulher do vaso é foda é foda tem que limpar a solda tá ligado tem que passar ali a porra com um bagulho nada a ver tá ligado aqui eu guardo algumas coisas assim que eu saio do banho para usar soca de banho desodorante creme que é limpar a solda irmão a solda sabe onde fica a tua solda a sua solda todo homem tem a solda tem jeito imagina que porra você foi feito pelo grande soldador soldador já ouviu a expressão o grande soldador tu foi feito foi o parte para o campo imaginar imaginativo né do teu bueiro e para o teu jorge wilsterman tem um caminho do rato ali tá ligado ali é a solda tu vai perceber irmão vai perceber que tipo assim que tem um bagulho ali uma reta aquela porra soldada não é uma pele a tua pele ela é uma pele lisa saco é uma pele lisa pele lisa pele lisa que a pele é lisa que tu é lisa existe uma parte do teu corpo que ela parece que foi soldada porra por alguém alguém soldou o grande soldador tá ligado alguém fez um tá ligado ficou um bagulho ali ali é a solda né então tu tem que limpar a tua solda sabe qual é é o Neno é isso mesmo vulgo Neno tu não era o nome eu chamo de solda pode chamar de Neno Nenopau Nenocu é o Neno mas é a solda entendeu as vezes pode acontecer ali do clima tá legal e rolar uma situação na tua solda ela tem que tá completamente limpa não é a solda a solda na brincadeira e você tá maluca porra coé Vitor para porra e hoje em dia cafeteira no banheiro porra não é foda mano a gente tem uma música que vive com a gente que a Paula que é um amor ajuda ali pra casa ajuda a fazer almoço pra gente ela tá vendo quase a família então ela faz café e aí e aí esse cantinho gostosinho aí aqui tem a moto vai cagar tomando café Vitube Pô maneiro essa cuba dela é mané pra porra bonita pra caralho as duas né e daqui pra cá é o meu gostei não Pô achei maneiro combina pra caralho banheiro dela é harmônico não tem jeito o perfume é extravagante mas é o jeitão dela não tem o tom de correr isso aqui abre aqui são as duas coisas para o programa capilar aqui são coisas para pele aqui tem máscara social tem mais maconha que isso aí mané e ficou é coisinhas para hidratar a pele também creminho enfim bastante coisinha que eu gosto aqui e do Bruno também tem as coisinhas dele né o básico do básico né é chique de verdade né velho muito bem feita a casa dela ela tem muita grana né mas pô agora tá vendo puxadorzinho combina só o básico eu guardo outras coisinhas para repor desodorante passa de dente sabonete ob enfim eles não passam cotonete né cotonete faz mal né faz mal de dar uma cotonete faz mal e tem que fazer o que calma vídeo de casa assim na lente dá o mesmo fica tranquilo pode na boca não tem o tempo mas eu preciso conhecer um pouco os ambientes eu ainda quero mostrar para vocês melhor com mais faz mal porque tu empurra a cera para dentro tu não limpa como que limpa médico para o médico você pode chamar mas da cozinha hoje você já penteadeira tudo com muita calma detalhe sério mano que deiteira mano espero muito que você tenha gostado por todos não parece que YouTube para a parte 2 não saiu eu não vou parar de usar não foda-se vai ser um vídeo conscientizando só para você demorar amarelo maneiro na espada mesmo jardim cinema escritório muita coisa legal então curte para você ver como tá em cima porque lá tem uma obra enorme também um beijo até o próximo vídeo é muito bom falar isso porque eu tô muito feliz compartilhando com vocês minha vida de novo aqui no canal ter voltado mais uma vez como meu objetivo é outro é vai mudar muito alguém aí já fez a limpeza então eu não vou ligar para lá é que eu não vou ligar para engajamento eu não vou ligar para nada fora que borraceira não vou parar de usar não então eu espero mesmo que vocês abracem com muito carinho essa minha volta com o canal e com o que eu tô para trazer aqui para vocês então um beijo desculpa eu tenho ficado longa porque eu não consigo falar pouco e até o próximo vídeo tchau tchau Vitor fica bem fica bem maneiro que gostei eu gostei gostei também da casa e aí